Bom, e o STF também deve continuar julgamento sobre a constitucionalidade das emendas de relator hoje. Ontem, a presidente da Suprema Corte, a ministra Rosa Weber, votou contra. A Paula Lobão tem mais detalhes. A ministra Rosa Weber votou contra as emendas de relator. No entendimento da ministra, o dispositivo é inconstitucional, porque viola o direito à informação e separação de poderes. Relator das ações apresentadas por partidos de oposição que pedem a derrubada desse tipo de emenda, a presidente do STF afirmou ainda que as mudanças feitas pelo Congresso até agora para ampliar a transparência não atendem à determinação do STF. Determinar a todas as unidades orçamentárias e órgãos da administração pública em geral que realizaram o empenho, liquidação e pagamento das despesas classificadas sob o indicador orçamentário RP9, nos exercícios financeiros de 2020 a 2022, a publicização dos dados referentes aos serviços, obras e compras realizadas com tais verbas públicas, assim como a identificação dos respectivos solicitadores e beneficiários de modo acessível, claro e fidedigno no prazo de 90 dias. Depois do voto de Rosa Weber, a sessão foi encerrada, lembrando que o judiciário entra em recesso de fim de ano na terça-feira. A expectativa é que a maioria dos ministros siga a relatora e se posicione contra a maneira como esse pagamento é feito hoje. Há possíveis dois caminhos. Ou o STF determinaria o fim dessas emendas, ou autorizaria a continuar, desde que com novas regras de transparência na aplicação dos recursos. Nos bastidores do Congresso Nacional, parlamentares vinculam esse julgamento à aprovação da PEC Furateto. Partidos de oposição ao governo de Jair Bolsonaro são contra as emendas de relator. alegam que o pagamento não tem transparência e é irregular. E o Congresso defende esses repasses, quer que as emendas sejam mantidas. Uma resolução para ampliar a transparência das emendas de relator foi apresentada em conjunto por Câmara e Senado. O relator vai ser o senador Marcelo Castro. Voltamos agora a conversar com o Diogo Schelke. Diogo, muitas questões aí nessas reportagens que a gente apresentou até agora. Vamos começar falando então desses aumentos, aumento do pedágio aqui em São Paulo, com a falta aí da isenção do ICMS, aumenta a gasolina também em todo o Brasil. Acabou a eleição, começam os aumentos agora, né? Exatamente, Cláudia. Isso demonstra claramente que essa redução no ICMS, essa pressão para que o ICMS fosse limitado a ter um teto para os combustíveis, não passava de uma medida eleitoreira. O objetivo era justamente conseguir uma redução no preço dos combustíveis, porque eles vinham de uma tendência de alta por causa da cotação internacional e por causa da política de preços da Petrobras, né? Que é baseada justamente nessa cotação internacional. E com isso se procurou reduzir esse preço para ter um impacto eleitoral, né? Para que a insatisfação da população, principalmente de algumas categorias que são muito ligadas ao presidente Jair Bolsonaro, não prejudicasse tanto. Então, taxistas, motoristas, caminhoneiros e assim por diante. E também, obviamente, a classe média, né? Que mais depende, principalmente, do preço dos combustíveis, principalmente da gasolina, né? Então, isso demonstra claramente que foi uma medida eleitoreira e, conforme previsto, depois das eleições, as coisas começam a mudar e os preços começam a subir. Bom, vamos falar agora de orçamento secreto. Ontem teve aí a ministra Rosa Weber, que fez um voto muito duro, né? Ela disse que o orçamento secreto é inconstitucional e que os recursos que sobraram desse ano não podem ser usados para emendas de relator ou para orçamento secreto. Julgamento retomado, o que a gente pode esperar do voto da Rosa Weber? Feito o voto da ministra Rosa Weber, do ponto de vista técnico, como eu vinha falando aqui nos últimos dias, modestamente, era, de fato, é considerável, de fato, algo absolutamente inconstitucional, essas emendas de relator. E, conforme a ministra, inclusive, disse, a tese dela era justamente essa, de que as emendas de relator, agora chamadas de orçamento secreto, só devem servir, só devem ser utilizadas como um instrumento para corrigir pequenas falhas, pequenos erros no orçamento. É um instrumento do relator para que ele corrija, faça pequenos ajustes no orçamento, coisas que ficaram de fora. Mas não para a distribuição dos parlamentares, não para que os parlamentares possam usar isso politicamente nas suas bases eleitorais, recebendo esse privilégio também do ponto de vista político, transformando o Congresso no verdadeiro balcão de negócios e esvaziando o poder que os ministérios têm, o poder de investimento em muita medida. Então, foi um voto muito duro, sim, mas foi um voto absolutamente correto do ponto de vista técnico. Essa é a função do STF ser o guardião da Constituição. Vamos ver como os outros ministros vão votar, se eles vão acompanhar o voto da relatora, a presidente do STF, a ministra Rosa Weber. E lembrando também que ela recebeu esse parecer, que a gente viu aí a imagem do senador Marcelo Castro, que é o relator do orçamento, ela foi entregue a ela, em mãos, essa proposta para fazer mudanças para que esse orçamento possa ser aprovado no STF. Mas ela disse, ela usou, inclusive, esse parecer como argumento no voto dela. Ela disse, olha, o fato de que existem essas mudanças sendo propostas apenas comprovam, comprova a ilegalidade desse instrumento, da forma como vem sendo usado. E aí Obrigado.